Avante e Patriotas confirmam apoio a Marcos Rocha como candidato ao governo. A convenção reuniu milhares de apoiadores em um auditório na Zona Leste de Porto Velho. O partido oficializou 25 candidatos a deputado estadual com 8 mulheres e 9 candidatos a deputado federal. Além de declarar apoio à candidatura à reeleição de Marcos Rocha ao governo do estado de Rondônia. Segundo os presidentes dos dois partidos, eles tentarão eleger dois deputados federais e tentarão também reeleger dois deputados estaduais a vagas na Assembleia Legislativa de Rondônia. Hoje dá para notar que o Avante e Patriotas Juntos é uma família gigante. Eu falei para o Marcelo que nós temos condições hoje de lançar o candidato a governo e o senador, os dois partidos. Claro que nós vamos caminhar com a candidatura a governo que nós vamos colar no governador. Mas eu quero aqui parabenizar e agradecer toda a população de Porto Velho e também do estado de Rondônia que está aqui hoje. A gente pegou o partido em 2019 e ele não tinha representatividade nenhuma. E no ano de 2020 a gente conseguiu fazer 22 vereadores e 3 prefeitos. E eu tenho uma parceria muito grande com o deputado Jair Montes, a gente se juntou. Eu digo, Jair, vamos fazer uma festa da democracia. Vamos realmente mostrar para a população que a democracia precisa estar em unidade, que é o que o nosso país está precisando hoje. Os dois partidos ainda declararam apoio à candidatura de Marina Carvalho ao Senado Federal. Eles iam aqui fazer esse reconhecimento pelo trabalho e por essa grande parceria que eles sempre mostraram com essa união. E resultado disso é esse evento tão prestigiado hoje aqui. E aqui a gente fazer com que essa soma de forças desse grupo político, junto com o governo do estado também, hoje o coronel Marcos Rocha, a gente possa sair dessa convenção chegando a um consenso e pensando no melhor para o nosso estado de Rondônia. Olha só, esses dois partidos que estiveram aí, o Avante e o Patriotas, devem caminhar com o governador Marcos Rocha, mas também, enfim, tem ainda algumas horas para eventualmente caminhar para outro lado. É o que a gente ouve por aí, né? Mas acho ainda que devem caminhar com o governador Marcos Rocha. Enquanto que agora o Eduardo Copaná, que se acaba de me avisar, encerra a convenção do Podemos, Léo Moraes discursa como candidato ao governo, mas não anunciou ainda o seu candidato a vice, nem o seu candidato ao Senado. Então, isso deve ficar para as próximas 24 horas. Léo Moraes Léo Moraes Léo Moraes